Matou ao invés de seus segredos Percebendo o gênio do espelho Que realiza seus desejos Atitude de velho E ganha a cena de glória Nossa vida da favel Pulo da M7 Com a poxa de amarela De dentro do barraco Observava da janela e viu Que a vida é mais clara Nem sei quem é a mais bela e foi Pra que prosperidade É que o cone só roda-nos de verdade Pô Quem não tava lá com nós no breu O cone sofreu Nem vive o dia que a favela venceu O dia que a favela venceu O dia que a favela venceu Sabe quando a favela vence Cê não imagina Mas é quando cê absorve o que a doce É quando as lágrimas dos olhos se tornavam cenas Cê não imagina que a favela venceu